A receita de hoje aqui é pra você ganhar muito dinheiro aí na sua casa vendendo geladinho de pudim gourmet, que é o melhor geladinho da sua vida, super fácil, super prático tem esse geladinho de pudim super cremoso e dá água na boca, só de olhar, né? Então vamos pra receita e mostrar pra vocês os truques pra você fazer o melhor geladinho gourmet na sua vida E essa dica aqui é pra você ganhar muito dinheiro aí na sua casa, viu? Pra você chegar pra comer, tá bom? Só cheio de dinheiro vendendo geladinho gourmet Porque se você gostar de anunciar, você pode ter certeza que o seu dinheiro vai estar fiel a você Mas antes, se inscreva no meu canal, dá aquele like, ajuda muito, você indica pro YouTube Sugerir esse vídeo pra mais pessoas, viu? Então agora sim, vamos pra receita E pra essa receita a gente vai usar duas gemas de ovos, aí eu deixei ela peneirando aqui, ó Você quebra os ovos, tira a clara, aí pega a gema, joga aqui dentro, dá um furinho naquela peleia e deixa escorrer pra não ficar com cheiro de ovo, viu? Aqui eu tenho meia xícara de açúcar pra fazer a calda e meia caixinha de creme de leite E um quarto de xícara de água Agora pra fazer o geladinho é só uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite Três botinhas de essência de baunilha, tá? E 500 ml de leite que já pode ter no liquidificador pra não sujar panela Que eu não sou obrigado pra lavar tanto panela assim, né? Cês tão ouvindo esse som, gente? É meu vizinho que eu acho que tá apaixonado E hoje é domingo, a gente só vem lavar assim, cedo domingo E tá ó, em águas Então vai ser um pouquinho de som aí E música apaixonada no racineiro Não vou pra receita por isso não Bora! Gente, olha só A gema peneirada fica desse tipinho aqui, ó Já coloquei o leite aqui, como eu falei pra vocês Vou botar aqui a gema Vou raspar bem pra aproveitar tudo Porque aí não pode desperdiçar nada Porque fica tão gostoso de geladinho Que todo mundo vai querer Vou botar aqui também, ó O leite condensado Sabe aquela receita que você bate tudo no liquidificador Só dá aquele tempo de cozimento e já era? Então, além de você ganhar muito dinheiro É muito fácil de você fazer Essa aqui vocês não podem ficar ali fora Ixi, hoje eu tô exagerado mesmo Espanou aqui tudo no meu balcão Agora eu vou botar aqui Duas gotinhas ou três De repente, fica a seu critério Quase não queria abrir Ó Uh! Tremendo mais que tudo E agora eu vou tampar aqui E vou bater Três minutinhos batendo É o suficiente Gente, ó Não precisa ficar preocupado com o cheiro de ovo Porque aquele processo de Tirar a película Deixar o ovo escorrer só a gema Ele não vai ficar perdendo o ovo de jeito nenhum Então, fez isso aí Já deu certo a receita A essência de baunilha eu coloquei demais Vocês viram que calma demais, né? Mas não tem problema não Baunilha sempre é gostoso Agora eu vou pegar essa mistura aqui E vou levar pro fogo E vou mostrar pra vocês como é que faz Então a panela aqui aquecendo já Agora eu vou botar aquela mistura Gente, ó Quem tiver panela antiaderente aí na sua casa Pode usar, tá? Eu não tenho panela antiaderente Tenho só frigideira Então não tem como fazer a mistura, né? Agora aqui eu vou misturar Até levantar a fervura E você tem que estar mexendo sempre Pra não grudar no fundo Pra não ter nenhum problema de empilhotar Então é só ficar mexendo Mexendo, mexendo Até ferver Ferver eu mostro pra vocês Como finaliza essa receita Gente, ó Já subiu aqui Tá vendo? A minha mistura, né? O leite deixa assim Se você não ter cuidado Ele ferve e sobe e derrama Então ferveu Bora desligar Vou botar numa travessa aqui Pra dar uma esfriada Pra gente montar a nossa geladinha Agora vamos fazer a cauda também, né? Gente, olha só Despejei aqui na minha travessa Uma travessa mais espaçosa Pra esfriar mais rápido Se você querer cobrir com papel filme aqui Pra não cair aqui na película Pode Mas depois é só misturar também Se não for cobrir Que dá certo também Então vai esfriar aqui um tempinho Enquanto isso, bora pra cauda Se você é daquele tipo Que tem medo de queimar sua cauda Não é só você não Porque eu também tenho muito medo Inclusive eu tô com medo hoje Porque eu não tô usando a panela de aderente Fogo baixo Você espalha o açúcar assim, ó Pra toda a funga da panela Só espalhar E deixa o fogo bem baixinho Tá? E espera ela derreter Quando ela começar a derreter Eu venho mostrando pra vocês o resto Gente, olha só Eu vou mudar de boca aqui Porque eu tô achando Que vai queimar Essa boca é muito alta Agora você vem aqui, ó Vai criar essa pedra Cozinha mesmo Essas pedrinhas Aí você vai mexendo Devagarzinho Com amor Com carinho Pra não queimar Ainda mais se você tá assim como eu Não tem essa parada de aderente Isso aqui é pra nós Que sofre, né minha gente Pra nós que não tem tempo ruim Vamos fazer assim mesmo Não é por causa de uma panela Que vamos deixar de fazer a receita Gente, já derreteu aqui o açúcar, ó Repara que não tem nenhuma pedrinha mais, né? Agora vai levantar a fervura Vai levantar uma fumacinha Meu câmera Vai ter que afastar pra trás Tá vendo? Ó Outra coisa que eu esqueci de fazer aqui é O creme de leite É interessantíssimo que ele esteja quente Quente assim, aquecido, né? Vai dar melhor se você aquecer ele antes E fazer isso aqui E aí você fala assim Vim, mas isso aqui grudou E não vai dar certo Vai dar certo Calma É assim mesmo, meu gente É assim mesmo Se o creme de leite Tivesse quente Aquecido Facilitaria menor aqui Porque não ia dar uma espirada total Na minha calda Mas como não tava Criou isso aqui, ó Olha só Mexer, mexer, mexer Mexer, mexer Para não Para dissolver novamente Pois minha calda Não vai ficar aquela calda Preta e escura Vai ficar uma calda bonita Um tom assim De ouro Gente, ó Eu vou botar aqui Um terço de xícara De água também Para ajudar A água poderia esquentar Juntamente com o creme de leite Mas também Como eu aqueci o creme de leite Não vai aquecer a água Agora vou voltar A misturar aqui, ó Essa mistura Até ele saber Se as pedrinhas Que tá aqui na espátula ainda, ó Essa hora Eu queria até que colocasse Palmas aí na missão Porque deu certo Viu, gente? Olha só que tom De calda bonito Um tom assim De ouro Olha que lindo, gente Tá engrossando Esse momento agora Agora eu vou desligar Vou levar pra uma travessinha Pra esfriar Pra gente montar o geladinho Tá vendo como foi bom A gente fazer aqui nessa panela Que não é antiaderente Pra mostrar pra vocês Que isso aqui não é Questão de dificuldade, viu? Dá pra fazer sim Gente, ó Transferi aqui pra essa panela Esse recipiente Pra esfriar mais rápido E já vem montar o geladinho Viu? Yes! Consegui fazer a calda Na panela Que não é antiaderente E deu certo! Tá vendo? Vamos esfriar esse bicho aqui Pra montar o geladinho Essa mistura aqui Já esfriou Ó Tá tudo friazinha Criou um peliculozinha? Cria Então eu venho aqui Com esse batedor de ovo Fuem Entendem como vocês fizerem E vou aqui Dá uma misturada Já tá pronta também E vou aqui Minha calda Gente, olha como é que Minha calda fica Ó Olha que calda, gente Olha que calda deliciosa Vocês não fazem na sua casa não Viu? Ó Gente Ah, vou usar aqui um geladinho Tô usando aquele comum O natural A medida de quanto? 30, você lembra? 30? Não, não lembro É 30 centímetros É, tem 30 É essa daqui, gente Ó Mas pode fazer aquele mais grosso Tem o mais fininho Tem o mais fininho E tem esse mais largo É Vamos usar esse aqui O valor, gente A ser cobrado Vou falar pra vocês No final do vídeo Agora vamos montar Na hora da montagem Você vai pegar o quê? Vai pegar o saquinho Vai enrolar ele aqui, ó Vai virar como se fosse Virando a vez Se não, não dá certo Viu, gente? Pessoal, fone Nessa parte aqui A parte que dá mais trabalho De fazer o geladinho E pôrzinho é isso Você vai virar aqui Mas já tá chegando Minha mensagem Ela doidada Ó Virou até o finalzinho Pra você botar a calda Aqui dentro Outra coisa interessante também Se você tem um funil Eu tenho esse funil aqui, ó Vai te ajudar muito Agora o que eu vou fazer aqui Vou botar um pouquinho Nessa calda Eu tô tremendo Mais que tudo Tá com a ressaca? Tô com a ressaca Essa calda Vou Puxar aqui Ó Puxei aqui Eu venho espalhando Espalhando ele aqui Por todo o saquinho Até onde der Aí eu venho Com o funil E eu vou pegar uma coisa Pra botar aqui no funil Porque eu esqueci de pegar Já volto Achei Achei Esse bichinho aqui Essa xícara Transparente Vou botar aqui E vou despejar aqui Uau Uau Vai melecar aqui Não tem jeito Quem mexe com a confeitaria Não tem jeito Fez aqui A quantidade Você escolhe Você vê o tamanho Que você acha Que vai vender Aí eu venho aqui Fez aqui Dou aquelas enroladinhas Duvido Se você faz um gelado Desse na sua casa E você não vem daí Feito isso Eu venho aqui Puxo E trabalho Tá dando isso Gente Pronto Puxou Olha só Só ir pra galera Agora só ir no congelador Quatro horinhas Vou esperar ele congelar Ele fica bem cremoso Gente Olha que delícia Isso aqui Detalhe Assim que você montou Já leva pra geladeira Pra não Porque de repente Fica meio coalhado Assim Fica meio estranho Então você já montou ele Já leva pro congelador Gente Já ficaram prontos O meu geladinho Olha só Que remosto Já cortei aqui Pra mostrar pra vocês Olha só Gente Vocês não fazem ideia Do sabor que é Esse Já chopei um E tudo bem Já chupou Foi Uma delícia E olha só Renderam oito porções E o custo Que eu gastei Pra fazer cada geladinho Foi um e setenta e cinco Mas vocês podem vender Aí De quatro reais Que é um lucro bom E detalhe Você vai ter cliente Porque o negócio aqui É diferenciado É bom Gente Olha Já quero até Chupar mais um Porque tá muito cremoso Muito gostoso E vocês viram Que é super prático De fazer Gostou da receita Já marque Já compartilha Já inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber todas as notificações De receita Viu E até a próxima